Os Verdadeiros Adoradores Hão de adorar O Pai Em Espírito E Verdade Os Verdadeiros Adoradores Hão de adorar O Pai Em Espírito E Verdade Os Verdadeiros Adoradores Hão de adorar O Pai Em Espírito Em Espírito E Verdade Os Verdadeiros Adoradores Hão de adorar O Pai Em Espírito Em Espírito E Verdade Em Espírito 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 Trindade, nosso Deus Nos despertastes com vosso sopro divino Nos seduzistes com vossa beleza E nos feristes com vosso amor Nós nos adoramos, Senhor Trindade, nosso Deus Nos despertastes com vosso sopro divino Nos seduzistes com vossa beleza E nos feristes com vosso amor Nós nos adoramos, Senhor Amém 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 Amém. 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 Deus Ei de me prostrar Ei de me alegrar por tudo que ele fez Dante do Senhor meu Deus Ei de me prostrar Ei de me alegrar por tudo que ele fez hum 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 Diante do Senhor meu Deus Hei de me prostar Hei de me alegrar Por tudo que Ele fez Diante do Senhor meu Deus Hei de me prostar Hei de me alegrar Por tudo que Ele fez Amém 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 Amém. 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 Por vossa grande bondade, Senhor, entraremos em vossa casa. E no santuário prostraremos-nos com reverência. Amém. 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 Adorai a Cristo Senhor, em vossos corações, sempre prontos a dar a razão, razão de vossa esperança. Adorai a Cristo Senhor, em vossos corações, sempre prontos a dar a razão, razão de vossa esperança. Amém. Sempre prontos a dar a razão, razão de vossa esperança. Adorai a Cristo Senhor, em vossos corações, sempre prontos a dar a razão, razão de vossa esperança. Razão de vossa esperança. Eu adoro o Deus de meus pais. Nele se apoia minha esperança. Eu adoro o Deus de meus pais. Nele se apoia minha esperança. Eu adoro o Deus de meus pais. Nele se apoia minha esperança. Eu adoro o Deus de meus pais. Nele se apoia minha esperança. Eu adoro o Deus de meus pais. Eu adoro o Deus de meus pais. Nele se apoia minha esperança. Glória a Deus de meus pais. Glória a Deus de Started. Deus de meus pais, Ele se apoia minha esperança. Deus de meus pais, as nações irão prostrar-se diante de Ti. Ó Senhor, Tu és Santo, todas as nações virão prostrar-se diante de Ti. Amém. 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 Tu és santo, todas as nações irão prostrar-se diante de Ti. Ó Senhor, Tu és santo, todas as nações irão prostrar-se diante de Ti. Ó Senhor, Tu és santo, todas as nações irão prostrar-se diante de Ti. Ó Senhor, Tu és santo, todas as nações irão prostrar-se diante de Ti. Ó Senhor, Tu és santo, todas as nações irão prostrar-se diante de Ti. Ó Senhor, Tu és santo, todas as nações irão prostrar-se diante de Ti. Ó Senhor, Tu és santo, todas as nações irão prostrar-se diante de Ti. Só adoro ao Senhor, meu Deus, porque Ele é o Deus vivente. Só adoro ao Senhor, meu Deus, porque Ele é o Deus vivente. Só adoro ao Senhor, meu Deus, porque Ele é o Deus vivente. Só adoro ao Senhor, meu Deus, só adoro ao Senhor, meu Deus. Porque Ele é o Deus vivente. Porque Ele é o Deus vivente. Só adoro ao Senhor, meu Deus, porque Ele é o Deus vivente. Amém. 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 É a Deus que deves adorar Guardando Suas palavras É a Deus que deves adorar Guardando Suas palavras É a Deus que deves adorar Guardando Suas palavras É a Deus que deves adorar Guardando Suas palavras É a Deus que deves adorar Guardando Suas palavras É a Deus que deves adorar Guardando Suas palavras É a Deus que deves adorar Guardando Suas palavras 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 Toda a glória Povos vinditores Adoremos o Filho no Pai Com o Espírito Santo Com o Espírito Santo Deus Santo, Deus forte Deus imortável Vindade santa a vós Toda a glória Toda a glória Toda a glória Amém. 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 Amém.